Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio O 96 Mais Saúde desta segunda-feira, dia 11 de setembro, vai falar de saúde mental E pra isso o programa recebe o psiquiatra e especialista em psiquiatria, doutor Fabrício Gimenez E também o voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Bauru, Luiz Antônio Silveira Ramos A entrevista vai abordar a importância de buscar e de oferecer ajuda E também indicar quem deve procurar um especialista e como funciona o atendimento gratuito 24 horas do CVV Os ouvintes podem participar mandando as suas dúvidas para o 991239696 O programa é apresentado pelo doutor Renato Germano e pela dentista Mariana Dabos Germano E também transmitido na rádio e no YouTube a partir das sete da noite A gente te espera por lá Eu sou a Carolina Vinhale, pra 96, que é muito mais rádio